Depois de um ano e dois meses, Dr. Igor Rafael, responsável pela Delegacia Especializada de Roubos e Furto aqui em Confresa, foi removido para Cáceres. E quem virá no lugar para se constituir, Dr. Igor? Nós estamos ao lado aqui do Dr. Bruno, ele que é delegado regional, para falar dessa possibilidade da mudança e quem virá para assumir, se tem alguém para assumir a delegacia. Bom dia, Dr. Existe a possibilidade de vir outro delegado para assumir a Delegacia Especializada de Roubos e Furto? Bom dia lá, bom dia a todos que estão acompanhando. Justamente, o Dr. Igor foi designado há um ano e dois meses atrás pela diretoria para exercer suas funções aqui na Polícia Civil de Confresa, tendo atuado pela Delegacia Local Municipal e também pela Delegacia Especializada em Roubos e Furto. Desempenhou um brilhante papel como um profissional comprometido e agora a diretoria, considerando os princípios da administração, entendeu que a Delegacia de Polícia de Cáceres necessitava de um delegado de polícia lá. Dessa forma, designou o Dr. Igor para assumir as suas funções lá naquela unidade de Cáceres, promovendo a sua remoção. Só que imediatamente a Delegacia Regional apresentou a demanda da sociedade com presença e da necessidade também muito grande da presença de um delegado de polícia à frente da DERF, da Roubos e Furto, diante dos inúmeros casos do aumento da criminalidade. A diretoria de polícia prometeu, se comprometeu, que imediatamente irá suprir a ausência do Dr. Igor. Então, acredito que nos próximos dias, o novo delegado de polícia, para assumir a titularidade da DERF, será apresentado aqui na Delegacia Regional, não deixando a sociedade com presença desguarnecida desse profissional de segurança pública. Só lembrando aí, Dr., que na verdade a Delegacia Especial de Roubos e Furto não é qualquer cidade que tem. Cidades grandes não tem delegacia e com presença tem, né? Justamente, é uma unidade com atuação especializada, voltada à repressão de crimes patrimoniais, que a gente sabe que o número é muito grande em todo o estado de Mato Grosso. São pouquíssimas cidades do estado que tem delegacia especializada de roubos e furtos. Em virtude dessa condição peculiar, é que não pode ficar sem um delegado de polícia titular. Dessa forma, com certeza, nos próximos dias, uma autoridade policial estará sendo apresentada aqui na Delegacia Regional para ser lotada na DERF e assim continuar os trabalhos aqui na nossa cidade.